Foi um verdadeiro golpe de teatro. As pedras começaram a cair sobre o palco logo no início do espetáculo dos Nickelback. A principal banda da noite, a atuar pela primeira vez em Portugal, aguentou até aos limites do tolerável. Mas o copo transbordou quando uma garrafa de água voou entre a cabeça do seu vocalista. O que é que nós temos de Nickelback fans em Portugal? Você está certo? É para você. Você quer ouvir algo de rock e roll ou você quer ir para casa? Até a próxima.